Fala, galera! Como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enscouture Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Galera, chegou o dia da gente fazer o quê, Bodão? Conta pra mim, filhinho. Dá limpeza nas traias, filhinho. Limpar as traias, moçada. Ó, quem tem... quem mexe com o cavalo, quem trabalha com isso, quem gosta, quem tem traia, tem que saber que não é só comprar e não é só ter, né, Bodão? A gente tem que cuidar também pra durar um pouco mais a vida útil dos materiais, né, Bodão? Tem que ser, filhinho. Então hoje já tem um tempinho, já que eu não dou com... Opa, lá, ele! Eu não dou um talentinho nas traias. Então, moçada, ó, hoje a gente vai iniciar aí mexendo em algumas coisas, dando uma limpada nos trens, certo? Porque tá chegando a provona também, né, Bodão? Os trenzinhos têm que estar tudo em ordem, né? Os trenzinhos tudo alinhadinho, porque hoje é tudo no detalhe, né, Bodão? Então, bora comigo. Vamos pegar os materiais que a gente vai ajeitar, que o vidrão tá fenômeno, e pega as dicas que a gente vai dar hoje, hein? É, moçada? Então já tem umas traias aqui que a gente vai ter que dar um talentinho hoje. Aí, ó, os bacheiros tá sujinho, hein? Nú, moçada? E aí, filhinho? Vamos agarrar? Bora, oi! Será que não vai dar conta do recado? Rapaz, acho que os bachadinhos botaram pra bater. Então tá bom, hein? Assim, bater neles? Na máquina. Ah, entendi, filhinho. Então, moçada, vamos começar aqui agora. E jázinho nós vamos mostrar o resultado de tudo, né, Bodão? E mais tarde tem a cela também, né? Mais tarde tem a cela. Mas conta pra eles, que pra eles é rapidinho, né? Rapidinho já chega a parte da strada. É, pra eles é rapidinho. Agora pra nós aqui, hein, filhinho? Nossa senhora! Vamos agarrar então, filhinho? Bora, oi. Então chama. Itens para limpeza das mantas. Ó, uns detergentes em tal, resta aproveitar logo esse resto. E uma escovinha, certo? E água, né, Bodão? E água, né, filhinho? Tem que ter, né? Então vamos começar aqui agora. E agora já lembra, ó, mais um restinho aqui, ó. Já lembra bem, hein, moçada? Do jeito que tá aí as mantas. Depois do resultado. Vocês não vão ver a diferença. E aí, mano? Agora a água aqui é foda, viu? Fica cuidado você não afogar. Que é, ó. Ah, mano. Vamos começar moendo aqui, ó. E aí, vai dar trabalho, viu, filhinho? Hã? Vai dar trabalho, viu? Esse aqui já tá encardido, né, Bodão? Não da terra vermelha. Eu tô falando... Ele já tá meio manchadinho, sabe? Esse bacheirinho já é velho. Já deve ter uns... Uns cinco anos que eu tenho esse bacheirinho e já tá no serviço. Bom, né, Bodão? Sim, vai, filhinho. Eu adoro as dali. Esse aqui, ó. Moiar aqui, né, bem? Só que o correto, moçada, o que eu gosto de fazer é o correto, não, né? Porque eu gosto de começar primeiro pelo lado de cá, ó. Ele vai vendo logo e depois do outro lado. Não tem que ir puxando de novo pra não ensinar que eu não mostro. Tá sentidinho, Bodão. Não é não, filhinho? Tacou, Bodão. Olha, véi. Quer pelo aqui? Bota pelo início, filhinho. Tá, porra. Tá grudado, véi. Tem um cavalo aqui. Olha aqui, Bod. Sim. Ó. Uhul. Vamos amolecer ele aqui primeiro, né, Bod? Tem que ser, papai. Se não, não dá. Galera, eu e o Juneco já agarramos ali naquele outro, no do Aras da Lenda. Agora o Junequinho tá aqui agarrado no... Naquele azulzinho do manga larga. Ô, filhinho, aquele lá deu trabalho, hein, Bodão? Demais. Rinho. Está sujo também, hein, filhinho? E bota sujeira nesse. É, hoje mais tarde. Vou dar um banho em Junete também. Lavar as costas dele. É mesmo. Ô, e o tanto de trem que falta aqui ainda, moçada. Olha isso aqui. Ih, você é louco, velho. Nossa. Ô, ainda tem outra coisa, moçada. Ainda tem que hidratar os coros, né, depois, hein, Bodão? Ó, se lascou. Ô, estranho cansa os braços, hein, Bod? Sim. Vou dar palanço. Hã? Vou dar palanço. Ué, dois, macho. O momento tá ficando limpa a espuminha já, com o Bodão. A espuma já tá branquinha, já. Ô. O que tiver aqui agora é mancho, não é? Hã. Ali, ó. Agora sim, hein, Bodão. Agora tá arremando aqui, gente. O Junete já deu o primeiro talentinho dele. Espuminha igual a neve, Bodão. Água gelada. Tá. Tu é dois, velho. Será que é fresco? Ô, depois nós podíamos fazer uns vídeos testando, hein, com as trainhas limpinhas. Arrumando os cavalos. Fica top, hein? Fazer um vídeo de quem arruma o cavalo mais bonito, Bod. Pode escolher qualquer traia. Aí depois o pessoal vota aí no YouTube quem ficou melhor. E ganha um prêmio, hein? Fica. É da cena. Já pensou? Já. Fica top, não fica? Não mais. Então nós vamos fazer, hein? Fica que gostou da ideia. Aí, mochada, ó. Mochada, ó. Tá vendo? Ó, tem uns lugares que tá meio manchados, ó. Bem antigo também, João Baixada falou. Então é isso aí. Estamos focados aqui. Mais tarde tem um resultado, né? Por quê? Dá traia todinha. Esse meu chato faz só algum produto que tá aí, ó. Fazer espaço de manhã. É isso mesmo. Mete bronca. Moçada, já estamos em outro dia. Um bacheiro já secou, certo? O outro ainda não terminou de secar. Bodão, eu tenho um desafio pra fazer com você. Quem deixa a sela mais top, mais limpa, mais bem apresentável nos quesitos assim de parecer mais novo? O que você acha? Uai, filhinho. Tá fechado. Quer ir valendo o quê? Bora. Aqui já é macaco verde limpar a sela. Beleza. E como é que não vai fazer pra decidir? O pessoal aí de casa que vai decidir? Ou é a gente mesmo? A gente mesmo, eu acho que não tem jeito, né? Que eu vou votar na minha, você vai votar na sua. Meu filho, deixa com o pessoal aí de casa pra fazer a votação. Quem deixou a sela mais limpa? E aí o ganhador, nós ver o que nós faz pra ganhar. Então, meu filho, então tá aceito aí o desafio que você falou. E você sabe que eu não gosto de perder, vou dar um talentinho. Então bora nessa, né, filhinho? Vamos ver quem é que ganha, que vence o melhor. Tá na mão de vocês. Então vamos pegar aqui a do Junex, moçada. Agora... Oi, moçada, ó. Vamos fazer o antes e depois. Vamos levar lá no mesmo lugar pra não dizer que é claridade que tá deixando uma mais suja de que a outra. Oi, moçada. É que eu beiro no motor do dia, né? Oi. Olha. Só um mofo. Oi, filhinho. Vai ver o talento que eu... Vai dar um talentinho fenômeno nela? Demais, hein? Vai mesmo? Demais. Então agora eu gostei, hein? Vou desmontar ela pra você também, tá, filhinho? Tá roxa. Que você é fenômeno. Então vamos... Égua, macho. Ó. Égua doida. Ainda tô tirando a parte do endoceno, né? Que eu lavar as... Barrigueiras. É pra deixar limpa, hein? Hã? É pra deixar as barrigueiras limpas, hein? Você monta a cela? Eu vou... Falei que eu vou lavar, né? Eu monto, hein? Vai montar? Quer que tire os estribos ou você acha que vai dar trabalho pra você? E você consegue limpar ele na escova. Tá roxa. É apertado, viu, Bod? É esse aí? Não sei se dá pra... É esse apertado. É esse eu já dei muito trabalho pra ele e ela já me deu muito trabalho, viu? Acho que eu vou deixar aí, dá pra limpar. Essa celinha aqui eu fui reservado com ela com castradinho, viu, Bod? Ó. Com essa aqui, ó. Minha veinha. E aí? Pode deixar ou não? Pode deixar. Então tá bom. Vai dar trabalho. Então agora eu vou subir ali, então, pra lavar nossos equipamentos ali. Os itens de segurança, né, Bodão? É. E prende a gente num cavalo. Então jazinha eu volto. E eu já quero essa cela limpinha, hein? Aí corta. Pode deixar comigo, filho. Quando você chegar aqui ela já vai estar com artinino. Vai estar com o couro praticamente zerado. Rapaz, então você podia pegar logo o outro estrelinho ali que você tá fazendo. É milagre pra deixar esse couro zerado? Depois do tempo que ficou parado? Mas vai ver se eu não deixo essa cela limpinha aqui, filho. Vai ficar parecendo é nova, filho. Rapaz, vai dar um talento genuíno aqui, filho. Vai ficar assim pra porra, pô. Comprou outra cela? Não vai falar nada. Só hidrata o couro. Quem que vai ter esse desafio, gente? Deixar a cela mais hidratada e mais limpa. É. Terminei de lavar aqui os treinos. Meu estribinho, o jeito que eu deixei, ó. Ceradinho. Rapaz, eu acho que eu ganhei essa competição, hein? Mas na trai de Junete também eu dei um talentinho, ó. Ficou limpinha. A minha, a minha tá toda lascada, rapaz. Agora quando eu jogar um olhinho aqui na de Junete vai ficar show de bola. Mas eu acho que eu vou ganhar essa competição. Esses estribos aqui ficam areados mais que as pareadas da minha avó. Vamos agarrar. Vou descer lá pra ver se já terminou. Eu tô dando hidratadinha aqui pra ela ficar zerada. Vamos ver se eu não vou ganhar esse desafio. Já tá ficando chique. Tá doido. Aqui não vai ter pra ninguém, não. Fica aqui. Aqui. Aqui vai perder. Feio de lavada. É, o cara me desafiou. Não gosto de perder. Vou agarrar aqui na minha selinha. Fica topo. Mas já tá pegando tipo já. Fica topo pra eu trabalhar depois também, não. Ó. Esse doido já vai dar uma hidratada nela ali. Vai ficar show de bola. Fim tá feia ali, viu? De Junete eu acho que vai ficar bom. Não. Não tem que perder, não. Vou chamar ele pra quem perder tomar um ovo cru. Será, rapaz? Finalizando aqui os equipamentos aqui. A traia. Deixar no jeito. Pra ganhar essa competição bacana aí. Até agora eu não sei o que o perdedor vai ter. O que o ganhador vai ganhar. Então, é melhor a gente ganhar, né? A gente não entra na competição pra perder. É, moçada. Finalizamos as duas celas. Deu trabalho demais. O olhinho de mocotó que a gente tinha... Tava aqui, ó. Né, bode? Onde é que tá? Sabe que não gastamos? Tava de manaconta, hein? Junete bebeu uma doze. Bebeu uma doze também, ó. Então, galera. Vamos mostrar o grande resultado. Nós vamos começar pelo primeiro participante, que é o Junex, que está aí atrás das câmeras. Certo? Vamos começar com ele. E ele vai mostrar o resultado e vai explicando detalhe por detalhe de que que ele hidratou. Ele vai ter que fazer o merchan dele pra vocês poderem votar. Então, o Junex é o participante número um. Então, quem achou que ele foi melhor, já vota aí. Número um. Beleza? Bora pro resultado. É, meus filhos, hidratei aqui, ó, parte por parte. Não sei se vocês lembram aí no começo do vídeo aí. Tava bem desidratado. Hidratei aqui acho que umas oitenta e sete vezes. O Eza aqui deu grau nas barriguiras aí. No estribo aqui também ficou bacaninha. Passei o óleo de mocotó no acento, embaixo, debaixo da Arcelio e tudo, pra ficar bem hidratado. Ficar mais apresente, tá? Ficar mais bonito. E vocês votarem em mim. Então, vocês comentem aí, número um, hein? Se vocês tiverem gostado aí do meu serviço, moçada. Como vocês sabem, a competição era entre eu e o Junex. Então, eu sou o participante dois. Beleza? Hidratei minha celinha. E agora, bora pro resultado pra ver o que vocês vão achar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.